Olá pessoal, boa noite. Uma dúvida bastante frequente aqui dentro do aplicativo do Nubank é quanto a alteração de nome para quem você enviou Pix ou de quem você recebeu Pix. Quando você recebe ou manda Pix, geralmente fica o nome ali da pessoa ou da instituição, da empresa que você mandou Pix ou que você recebeu o determinado Pix. Isso é uma coisa ainda que não pode ser mudada pessoal e provavelmente não será. Isso é uma determinação do Banco Central quanto a isso e é impossível realizar essa troca até o momento. Se alguém tiver essa alternativa, deixa aí, mas provavelmente não terá, não há como fazer a troca de nome de quem mandou e quem enviou o Pix. Deixa aí no comentário mais dúvidas pessoal sobre Nubank, celulares, smartphones, iPhones e tudo o que você deseja saber. Grande abraço, até mais. Obrigado. Obrigado.